Nunca mais compre alface na sua casa, plante você mesmo, muito simples, pega aí galões de 3 a 5 litros, corta no meio, faça furos ali na lateral e prenda em duas partes com enforca gato, desse jeito. Agora faça furos de drenagem, depois de feito isso, complete com terra bem adubada e coloque em um local suspenso. Aqui fizemos uma armação própria pra isso aí ó, com ferro soldado, olha aí ó que ideia fantástica pra você criar o seu canteiro suspenso. Agora entra ali ó com suas mudinhas de alface da sua preferência, pode ser hortaliça também, você pode aí improvisar nesse canteiro, funciona muito bem e depois de plantar tudo, você vai irrigar ou pode fazer um gotejador como esse aqui. Olha aí ó, que projetinho fantástico depois de pronto. Bem simples de fazer, depois de 20 dias já vai tá bem grandinhas as alfaces e o tempo de colheita médio é de 30 a 35 dias. Pessoal, lembrando, se você gosta de conteúdo, já deixa um like, segue a gente e deixa um comentário que é muito importante. Até a próxima!